Bom dia, minha galera. Queria fazer pra vocês um vídeo realzão. Nada mais real do que o dia de hoje. Sexta-feira, venha pra cá, venha, meu amor. Foi Black Friday. E aí, sábado, a gente tava se preparando, sábado e domingo, pra Cyber Monday, que foi ontem. Domingo eu tive reunião no escritório. Cachorro, quando eu sento no sofá, a gente só fica assim, ó. Mas, enfim. Enfim, olha a minha cabeça, como tá. Ontem eu fui pra Jerusalém. No dia que eu chego em Jerusalém, eu sou uma ameba. Eu realmente, tipo, não sirvo para nada. E aí, minha casa... Né, mãe? É, a casa tá uma bagunça, né, Luninha? A cozinha, gente. Vocês não têm noção. Então, eu queria fazer um vídeo, que eu sei que vocês gostam de botando minha vida em ordem, saindo do caos. Eu tenho tanta coisa pra fazer, que eu não sei nem por onde começar. Eu... Nossa. Eu tô com vontade de desistir, sabe? Três unhas caídas, pra vocês terem noção da situação. Até eu... É. Tô, opa. Calma. Calma. Até eu não tô bem. Meu cabelo. Que sempre tá arrumado, tá um desastre. Gente, socorro. Mas, ao invés de ficar reclamando, vou fazer minha rotina da manhã primeiro. Vou ignorar a casa. Então, vou sentar, vou meditar. Vou fazer minhas páginas de gratidão. Né, filha? Meu diário de gratidão. E depois, a gente vai ajeitar tudo. Diga, bom dia! Eu quero carinho em mamãe ficar falando com vocês. Gente, essa câmera é tão boa, que a gente consegue ver os detalhinhos de Luna. Não. Do Pelino. Tipo... Ó... Também sei chorar. Eu quero chorar, filha. Toda vez que eu entro na cozinha... Eu quero chorar. Aí, se alguém me pergunta, você tem medo de barata? Tenho. Você tem medo de aranha? Não tenho. Você tem medo de escorpião? Não tenho. Você tem medo de cobra? Não tenho. Eu tenho medo disso, gente. Disso eu tenho medo. Quando a pia tá assim. É porque, tipo, a casa tá, tipo, uma zona. Gente, tem pano de chão ali. Olha a minha sala. Luna fica espalhando as meias da casa na sala. E isso ninguém conta do cachorro. Tem um monte de biscoitos e de arroz aqui. Tipo... Hã? Tem um sutiã. Claro! Por que não teria um sutiã na sala? Gente, socorro! Aqui também tá bagunçado. O banheiro. Tá ok, mas tem que tirar aquele tapete que tá de xixi e cocô. Hoje, Luna. Agora eu tirei isso agora. Aqui, esse banheiro, lavei o vaso. Então tá tudo ok aqui. Já meu quarto, gente. Também não sei por onde começar. Porque tem uma cadeira com roupa aqui. E, tipo, meu marido vai fazer isso aqui de varal. Olha pra isso. Tem que trocar essa roupa de cama. Porque ela é branca, ela já tá amarela. Ela tá sépia. Tem que trocar essa roupa de cama. Abrir essa janela. Mas antes, vamos fazer... Olha, tem outra meia aqui no meio. Luna. Luna é uma princesa, gente. Só que ela faz isso. Ela faz. Ela não destrói nada. Só meia. E é, né, gente? Tem que levantar da cama. Tem que tirar esse pijama. E começar o dia. Mas hoje, gente, se eu pudesse, eu me escondia embaixo daquele lençol. E não fazia nada. E fingia que a casa estava toda arrumada. Fingia que o trabalho estava todo feito. Os vídeos são todos editados. Mas não dá pra fazer isso, né? Fiz meu caderninho de gratidão. Agradeci também. Fiz minha meditação. Rezei. E agora a gente vai, né, gente? Pras coisas que... Não tem jeito. É a gente que tem que fazer. Então vou arrumar a cozinha. Não vou nem trocar o pijama, gente. Perdoa. Mas esse trecho só voltou. Eu ia ser todo de pijama. Porque se eu parar pra fazer qualquer coisa... Se eu entrar no quarto pra pegar uma roupa, eu vou deitar e vou dormir. Então bora arrumar a cozinha de pijama mesmo. Essas taças estão aqui desde o final de semana. Mas tá tudo cheirosinho. Mas, gente, eu esqueci essa da louça dentro da lava-louça, tipo, por séculos. E agora a gente vai, né, gente? E agora a gente vai, né, gente? Por que chora, gerenciadores de crise? Gente, resolvi a cozinha. Só vou tirar o lixo do ralo. Mas, assim, tipo, do mais, tá tudo resolvido. Troquei a toalha de prato. Vocês sabem que vocês têm que trocar a toalha de prato todos os dias? Isso é uma coisa que muitas poucas pessoas falam. Mas tem que trocar a toalha de prato toda vez que você for cozinhar. É algo que você manusear ela. Por quê? Dá fungo, gente. A gente molha ela, seca. Ela fica molhando, seca, não molhando, secando. E isso pode causar fungos e trazer bactérias pra sua cozinha. E é uma coisa que você não quer. É bactéria na cozinha. Porque acredite em mim. A infecção intestinal não é uma coisa boa pra se ter. Mas, enfim. Troquei a toalha. Tudo isso pra dar uma mensagem, né? Troquem a toalha de prato. Se você já trocou a toalha de prato hoje, comenta aqui. Troquei a toalha de prato. Se você ainda não trocou, fala. Tuca, eu vou trocar a toalha de prato agora. Gente, parece brincadeira, mas é uma coisa séria, tá? Isso realmente pode trazer bactérias pra sua cozinha. Aí eu lavei as coisas que precisam ser lavadas na mão. Essas canecas de Harry Potter, como elas mudam de cor com o calor, elas não podem ir na lavar louça. Porque a lavar louça vem água pinte. E tem que jogar essa toalha de prato para lavar. Botar a ração de luna. E agora a gente vai pra sala. E a sala tem mais bagunça. Tipo, a cozinha, realmente, a pia tá muito suja. Mas a sala é mais bagunça. Mais coisa no lugar e tal. E por último, a gente vai pro quarto trocar roupas de cama. E ligar a máquina de lavar. Também tem que limpar a área de serviço. A área de serviço, né? O quadrado. Mas tem que limpar a área de serviço. Porque a luna faz tipo por lá. E aí tá, né? Sujo. E pronto, gente. Ah, eu também tenho que fazer minha lista de compras. Aqui. Mas eu não sei. A gente vai comprar online, provavelmente, essa semana. Devo formar pra vocês no quanto é que eu gasto. Porque eu comprei algumas coisinhas. Mas eu quero fazer a lista de mercado, mercado mesmo. Porque a gente faz no final da semana. Pra gente estar no final de semana suprido de coisas. Pra gente estar no final da semana. Pra gente estar no final da semana. Pra gente estar no final da semana. Be the best that you can be These things I wish for You Pronto, gente, a sala agora tá arrumada Eu preciso botar as capas dessas almofadas Mas o Gui vai arrumar as roupas Aí quando ele arrumar as roupas, eu dou uma olhada e tal Roupa é com o Gui, eu não lido com roupa Eu odeio lidar com roupa Com pedaço de papel que não tava na boca Na mão E agora vamos pro último lugar Que vai ser o quarto E o quarto é mais trocar roupa de cama Guardar as roupas que tão meio que espalhadas por lá E zeu! E pronto! Gente, são 11 horas da manhã Hoje a gente começou isso às 9 Então, tudo bem Teve que arrumar a cozinha A cozinha demora mais Mas então, tá tudo sob controle Eu acabei botando esse centro, né? Esse caminho de mesa Por baixo da tábua que a gente sempre bota E eu acho que ficou legalzinho E aí E aí Tchau. Pronto galera, finalizei o quarto, só tô com a bolsinha de remédio e um lixinho pra jogar fora, mas o quarto tá todo arrumadinho, joguei todas as roupas aqui no quarto da roupa dele e depois ele quer arrume, não tô afim, a gente tá fazendo assim gente, arrumei as roupas dele e o amor continua, e pronto gente, agora estamos com o quarto arrumado, agora eu vou me arrumar. Acabou que eu tomei meu banho e agora eu vou almoçar, vou fazer a unha e talvez eu vou fazer uma máscara nesse rosto, porque tá tensa a situação e é isso gente, tô feeling fresh, tô me sentindo fresca agora e tá frio, então eu botei uma calça de muletom, né mãe? Luna gente, eu boto uma roupa, ela quer me cheirar, tá aqui embaixo, não vai aparecer porque você é muito pequena, vem cá, vem, vem cá, ai diga galera, mamãe arrumou tudo, me deu comida, ajeitou o almoço dela, ai coisa gostosa, a galera fica cobrando você nos vídeos, né galera? Coisa gostosa Enfim gente, é isso, eu tô tentando ocupar muito minha cabeça, porque minha mãe vai vir, dia 21 ela tá aqui e aí eu tô ficando ansiosa, então eu tô tentando fazer o máximo de coisa, é ocupar muito a cabeça Pra eu não ficar assim, porque tá tipo, tá demais, eu só penso, tipo, eu fico toda hora olhando a data, tipo, ela chega aqui em 19 dias, 18 dias na verdade, eu fico olhando a data toda hora, tipo, ai, hoje é dia 3, faltam 18 dias, ai, eu tô ficando surtadinha, zuretinha Mas já tá tudo organizado pra ela vir, tá tudo certo, passagem de comprada, tudo ok, a gente vai alugar um carro pra pegar ela no aeroporto, que ela chega no Shabbat E é isso, agora bora pra cozinha, fazer o almoço, eu já vou comer comida crua pra não fazer sujeira Almocei gente, e trabalhei, agora eu vou sem tédio, tá, um pouco de vídeo, porque ela já está meio que em ordem, eu preciso aspirar essas folhas da samambaia Porque tá inverno, a samambaia tá toda estranha, tem que molhar ela de novo, quero trocar ela de vaso, comprar um daqueles vasos que é de coco, sabe? E pronto, e aí depois que eu der essa edição desse vídeo, eu vou fazer a unha, porque eu demoro muito fazendo, eu não sou profissional, então eu demoro muito fazendo alongamento E eu não posso demorar de editar vídeo, porque ele precisa renderizar pra subir pra vocês ainda hoje, que eu vou tentar postar vídeo todos os dias em dezembro Eu não sei se vai ser possível, quando minha mãe chegar, gente, aí eu falo, aí vai ser fácil e possível, porque minha mãe vai estar aqui, ela vai me ajudar Agora, por enquanto, tá puxado, porque eu tô trabalhando, fazendo curso, fazendo tudo, mas vai dar tudo certo Agora deixa eu agitar um vídeo que vai ser rápido, vou escolher um que é mais rapidinho, e aí depois eu volto e falo mais com vocês Agora, bora trabalhar Galera, já ajeitei o cabelo, ajeitei as unhas, que ficaram faltando E trabalhei mais um pouquinho, só que agora eu tô caindo de sono, não são 9 horas da noite, o Guilherme tá me xingando muito, né amor? Eu chego em casa, de vontade pra cair, eu chego trabalho o dia inteiro, tô querendo dormir certo Tô desmaiando, gente, tô assim, ó, tipo, olha meu olho como tá pequenininho E é isso, vai ser isso pro vlog de hoje, botando a casa, a vida em ordem E... Ah, gente, chegou uma coisa que eu quero ajeitar, mas acho que vai ficar pra, tipo, outro dia Chegou uma película pra minha Mi Band, uma película de vidro A minha Mi Band tá toda arranhada, porque eu comprei a película na internet, demorou pencas pra chegar Mas depois eu boto ela pra vocês em outro vídeo, porque eu literalmente não aguento mais ficar de olho aberto Vou deitar na cama Ah, eu tenho que fazer minha geração de gratidão antes de dormir, mas vou fazer minha geração de gratidão deitar na cama E naná, então se vocês gostaram desse vlog, não se esquece, dá muito like Compartilha esse vídeo com seus amigos, que vão gostar de acompanhar as minhas rotinas Pra quem gosta de vida de casada, então você compartilha esse vídeo pra aumentar essa família A galera da Tuca, porque, né, é sempre bom aumentar a família Um beijo, amo vocês e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais Tchau, tchau